Chama do piseiro, chama do piseiro, bota swing, bota swing, bota O boizinho estilizado é top demais Ela tá online, tá desbloqueada, tá perigosa, tá louca de cachaça Ela tá online, tá desbloqueada, tá perigosa, tá louca de cachaça Hoje é agonia, ela quer baixaria, toca putaria no paredão Rabeta no chão, rabeta no chão, tá com o rabetão no chão Rabeta no chão, rabeta no chão, tá com o rabetão no chão Bota swing, bota swing, bota O boizinho estilizado, o novo toque Ela tá online, tá desbloqueada, tá perigosa, tá louca de cachaça Ela tá online, tá desbloqueada, tá perigosa, tá louca de cachaça Hoje é agonia, ela quer baixaria, toca putaria no paredão Rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta no chão, tá com o rabeto no chão Bota swing, bota swing, bota Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Um boizinho estilizado, é top demais Bateu saudade, eu descobri um ponto fraco amor Dentro do seu coração, eu descobri ilusão Sua recaída, é na bebida Bateu saudade da gente fazendo humor Bateu saudade da gente fazendo humor Me desbloqueia, sua desgramada Vamos fazer aquela nossa revoada Vamos fazer aquela nossa revoada Me desbloqueia, sua desgramada Vamos fazer aquela nossa revoada Vamos fazer aquela nossa revoada Um boizinho estilizado, um novo toque Bateu saudade, eu descobri um ponto fraco amor Dentro do seu coração, eu descobri ilusão Sua recaída, é na bebida Bateu saudade da gente fazendo humor Bateu saudade da gente fazendo humor Me desbloqueia, sua desgramada Vamos fazer aquela nossa revoada Vamos fazer aquela nossa revoada Me desbloqueia, sua desgramada Vamos fazer aquela nossa revoada Vamos fazer aquela nossa revoada Alô DJ! O que eu fui acreditar no amor Mal passou o temblar Ainda assim tudo tá doendo Tô sofrendo Por que que eu fui me envolver? Meu coração já tá marcado pra sofrer Tá doendo Tô sofrendo alleine E é só golpes E é só golpes Atrás de golpe No amor não tem um sorte No amor não tem sorte E é só golpe atrás de golpe E é só golpe atrás de golpe No amor não tem sorte No amor não tem sorte Essa é hit, essa é hit O boizinho estilizado do novo toque Porque eu fui acreditar no amor Bom, passou o tempo, ainda assim tudo tá doendo Tô sofrendo Por que que eu fui me envolver? Meu coração já tá marcado pra sofrer Tá doendo Tô sofrendo E é só golpe atrás de golpe E é só golpe atrás de golpe No amor não tem sorte No amor não tem sorte E é só golpe atrás de golpe E é só golpe atrás de golpe No amor não tem sorte No amor não tem sorte Música Chama no piseiro, chama no piseiro Bota swing, bota swing, bota O boizinho estilizado é top demais No brilho não tem questão Ela gosta de moto Ela gosta de moto Ela gosta de moto Que dá rolé na moto Quer riscar pra cá na moto Ela gosta de moto Ela gosta de moto Que dá rolé na moto Quer riscar pra cá na moto Empina essa rabeta Empina essa rabeta Joga essa rabeta cortando de giro Joga a rabeta cortando de giro Na motinha, na motinha, na motinha descaradinha Joga a rabeta cortando de giro Na motinha, na motinha, na motinha descaradinha O boizinho destinizado, um novo toque Ela gosta de moto, ela gosta de moto Quer dar rolê na moto, quer riscar pra cá na moto Empina essa rabeta, empina essa rabeta Joga essa rabeta cortando de giro Cortando de giro Joga a rabeta cortando de giro Na motinha, na motinha dos caras Na motinha descaradinha Joga a rabeta cortando de rio Joga a rabeta cortando de rio Na motinha, na motinha Na motinha descaradinha 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 Música 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 Música